Está começando o programa de número 1659 do Antenados na Geral, é muito bom ter sua audiência no programa de hoje que nós vamos falar um pouco sobre o que darei eu ao Senhor, como agradar a Deus principalmente nos dias de hoje. Algumas visões teológicas falam, olha, não tem o que você faz que vai agradar a Deus, então desiste. Nós já tem outros, olha, nós podemos sim agradar a Deus e algumas pessoas até acham que podem se justificar diante de Deus com alguns atos. É errado às vezes a gente fazer isso, até questionar a Deus, Deus, por que que, poxa, por que que estou vivendo isso, passei por isso, porque eu sou fiel nos dias e ofertas, estou na tua casa, sacrifico o dia a dia. A gente às vezes se justifica diante de Deus com os nossos atos. É errado, é errado também a gente ser fiel em alguma situação e usar isso como, as pessoas falam barganha, mas é natural do homem, não é verdade? Por exemplo, se eu sou um dizimista fiel, um ofertante e às vezes não aconteceu alguma virada, talvez alguma coisa diferente na minha vida financeira, eu falo, poxa Deus, como é que pode, na tua palavra, a gente quer pegar a palavra de Deus e botar ele contra a parede. É natural, é normal, Deus entende essas coisas ou ele tem isso como, não, você quer se justificar pelos seus atos e não sei o que, você não merece? Vamos falar um pouco sobre o que que agrada a Deus e como é que eu posso agradar, o que posso eu dar ao Senhor e agradá-lo para participar do nosso debate. Recebo ele que é pastor na Igreja Evangélica Pentecostal, Ministério Vidas para Cristo em Campo Grande, pastor Marcos Santos, bem-vindo, alterados. Muito obrigado, pastor André, mais uma vez poder estar aqui junto com os irmãos, com esses debatedores abençoados. Hoje nós vamos trazer uma palavra rema para você. Obrigado pela sua presença, também recebo ele que é pastor da Igreja da Cidade, pastor Adriel Ambrosa. Adriel, bem-vindo, querido. Prazer estar aqui mais uma vez e nós vamos trazer uma palavra inspiradora para você em casa. Obrigado, também recebo ele que é bacharel em Teologia, ele é psicanalista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Bem-vindo, queridão. Bom, está aqui, tema gostoso, espero que possamos ser abençoados e abençoar todo mundo que estiver nos assistindo. Obrigado, também recebo, por último, ele que é teólogo e conferencista, Max Cassin, queridão, bem-vindo, alterados. André, obrigado, sempre bom estar aqui com vocês aqui, participando desse debate maravilhoso. Vamos debater. Deixa eu começar contigo, Max. Pode. Raste a tua cabeça para agradar a Deus. Não, porque você está falando, estou brincando. Tem pessoas que entendem que fazem atos de penitência, de vão andar de joelho daqui até a Aparecida e tal, para agradar a Deus. Como você entende que, qual a olhar de Deus mediante esses tipos de demonstração pública de fé? André, é o seguinte... Isso move o coração de Deus, ele se agrada? Muito complexo isso, porque é o seguinte... A gente faz isso como... Porque, às vezes, a gente pode... Não, 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 mas a gente pensa... Não, são só, talvez, católicos que fazem... Nós, evangelhos, vamos fazer o sacrifício, talvez até mais. O problema, André, é o seguinte... Só não é numa corda ou alguma situação, mas a gente faz do nosso jeito. É, o braço mão da cabeça, o braço mão da cabeça, é... Eu raspei a cabeça porque o meu cabelo caiu. Ah, entendi. Eu só estou... Estou bem de campo. Estou desagradando o que Deus te deu, né? Ah, entendi. Deus, não é assim como você me fez. Está brincando. Agora, a questão é o seguinte... Agradar a Deus e aí a gente entra naquilo... Começamos bem. Começamos bem. Começamos bem. É aquilo que o profeta Samuel disse para Saúl. Não adianta a gente fazer um sacrifício para Deus se no nosso coração nós não temos agradado a Deus. Então, é uma questão assim... Eu quero apenas externizar algo que, na verdade, eu não vivo dentro de mim. Então, melhor, às vezes, do que você externizar algo que você não vive, é você viver algo que você não externiza. Então, tipo, é assim... É... Pô, eu posso fazer jejum de quarenta dias e quarenta noites, mas na minha mente é prostituição, promiscuidade, é querer o mal do outro. Não adianta nada. Eu vou só passar fome. A verdade é mais ou menos essa. Então, tipo, é assim... A questão do agradar a Deus é o que o salmista Davi, ele vai dizer. É uma coisa que Deus não rejeita. É um coração quebrantado e um espírito contrito. Então, você não pode, de repente, nem viver uma vida de jejum de vinte e quatro horas, ou jejum a tanto como alguns jejum, mas... O seu coração inclinado para o bem, a tua alma, ela é limpa diante de Deus. Então, tipo, é assim... É uma coisa que vai agradar a Deus. É o que o salmista no Salmo 24 também, ele vai falar. Quem é que vai subir no monte, Santo do Senhor? Quer dizer, limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma a vaidade. Quer dizer, é tudo coisa que está dentro de nós. Dentro de nós. Então, tipo, é assim... Às vezes as pessoas fazem tantos sacrifícios, mas que na verdade era só obedecer. A tua fala, e deixa eu levantar isso. A fala do Max, eu acho muito interessante, ela é bastante extensiva na questão de ser contrária ao que a gente entende hoje como penitência. Isso. E a penitência é... Me desculpem até, irmãos católicos, se eu não tenho... De fato, eu não tenho tanto conhecimento, mas às vezes o que a gente vê, até de filme, de outras situações, é... De uma pessoa que... Porque na Igreja Evangelica tem muita questão de gabinete, né? O pastor vem e vamos tratar, então. Vamos começar aqui uma caminhada. Da questão... E eu acho que isso existe também na Igreja Católica, mas também existe o tal do confessionário, onde você entra, você abre a sua vida e ali é feito o que chama até de penitência. Então, faça isso, ore 10 a Maria, 13 a Maria, e está perdoado. Não necessariamente fala assim, olha, trabalhe isso na sua vida para mudar esse tipo de pensamento, mas é mais pague uma penitência. Então, como pessoas fazem, né? Tem um ano inteiro de vida meio maluca. Aí, uma vez por ano, no dia de tal, o cara vai subindo as escadarias da Igreja da Penha, de joelho, e acha que aquilo paga por tudo que tem feito. Como é que você vê isso também? Tu é um pouco contrário a essa questão da penitência? A penitência... Se eu posso fazer algo que desfaz aquilo que eu fiz... Vou tentar desmembrar, na minha concepção, no ponto de vista teológico. O sacrifício perfeito que Jesus já fez na cruz. Não existe nenhum sacrifício que ninguém possa fazer que valha a pena. Agora, eu creio que Deus leva em consideração o voto. Que leva em consideração a sua busca a Ele. Se o desejo que está intentado no nosso coração é servir e querer agradar o Senhor, sim. Agora, se o desejo é a aceitação dos homens, a aceitação da sua religião, que está buscando algo para que possa fazer um exibicionismo, o Senhor sabe do seu coração, da vontade, do seu desejo. Ele sabe daqueles desejos impuros que você não conta para ninguém. Até aqueles que você não sabe direito. Ele sabe, mas Ele te ama. E que, na verdade, a sua busca por Ele é uma grande caminhada rumo à igreja triunfante, que é onde o pecado não pode te tocar. Mas existe uma diferença muito grande entre pagar penitência, fazer sacrifício. Tem gente que fala que faz jejum o dia inteiro e contra a Bíblia não há argumentos. A Bíblia fala sobre a questão do jejum. Para você não falar para ninguém, para que você não se glorie, para você não aparecer. E, poxa, o que não falta é que eu estou em jejum disso o mês inteiro. Jejum de tolo. Não, eu falei para ninguém, não. Só para ser no meu face. É, só ser. É minha casa junhosa. Já é de essa menina. Não, é absurdo. Tem gente que posta foto orando. Ah, não sei que seja uma questão coletiva da igreja, né? Sim. Vamos lá, vamos. É uma outra história, né? Isso aí é funcional, realmente. Estou no meu propósito aqui, nossa célula está em comunhão, está em oração 24 horas por dia. Cada um orando uma hora, só tal, 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 tal. Quem é do meio vai saber o que eles estão fazendo. Legal, um propósito em comum. Agora, esse sacrifício de tolo não funciona. Agora, Deus leva em consideração o seu voto, seu esforço, sua busca, mesmo serem perfeitos. Agrada Deus o que você entende por penitência? Eu gostei muito da passagem. A gente não chama penitência, a gente fala de voto. É a mesma coisa, às vezes, né? É, não deixa de ser. Se for ver na prática, o seu nome e a concepção é um pouco diferente. O Salmo 51, ele diz contrito e quebrantado e eu acho ele fundamental para nós estarmos na colocação do que Deus quer. Porque quando você está contrito, você já não suporta mais a prática do erro. E quebrantado é quando você realmente já não aceita mais vivenciar uma vida, viver uma vida regada de momentâneos prazeres, né? Eu acho que tem coisas que vão muito além. O voto é muito importante, é bom. Ele vai estimular a fé, vai estimular práticas. Mas tem coisas que, às vezes, são pequenas, mas que têm um efeito extraordinário na vida das pessoas e as pessoas não percebem. Uma delas, eu vou citar aqui, as pessoas, por exemplo, têm um domingo que nós declaramos que é o domingo do Senhor. São coisas pequenas, mas que têm efeito na vida das pessoas. Quando eu entendo que eu vou à casa do Deus vivo pra adorá-lo, eu tenho um horário. Eu tenho que fazer o melhor pro Senhor. E as pessoas chegam na hora que querem. O culto começa às 19h e chega às 19h45. Se chovendo vai. Se chovendo vai. Então, são critérios pequenos, mas que têm um efeito extraordinário que vale muito mais do que você subir de joelho as escadas. E que isso, na grande verdade, impede as pessoas de alcançar a rema vontade de Deus. Coração contrito e quebrantado, ele tem uma vontade de estar na presença do Senhor. Essa vontade que eu tenho sentido falta nas vidas das pessoas. Eu sou de uma geração em que, quando eu era garoto, com 11 anos de idade, eu tinha uma vontade de usar terno absurda. E a minha família não tinha condições. Aqueles irmãozinhos velhinhos, eles jogaram um monte de terno fora. E eu peguei aquele terno quadriculado, rosto, com cor de abóbora, e nós colocávamos... Ficou horrível. Uma gravada desse tamanho. Mas era prazer de estar vestido, pra servir ao Senhor. É esse prazer que tá faltando. Zelo. A gente falou no último programa que vocês tiveram aqui, sobre temor. Isso até demonstra um pouco do temor, cara. Choveu. Ai, não vai ter vaga. Hum, mas não tem hoje ninguém pra cuidar da criança. A gente hoje, de fato, deixa de ir muito a casa do Senhor cultuar a ele, por questões... Não, eu fiz um programa aqui até, que o pessoal saiu batendo um pouco, no sentido de... Parece que nós vamos ao culto para sermos cultuados. Porque a gente sai do culto falando, o louvor foi para o Raquinho hoje. Quem sou eu pra dizer seu louvor? Não, pior. Foi pra mim o louvor? Então, não gostei do louvor. O cara fala assim, não gostei da mensagem. Não gostei do louvor. Tá bom, Deus. Porque se foi pra Deus, é ele que pode dizer que se gostou ou não gostou. A gente sai um pouco disso. E é interessante isso que o pastor Marcos falou. Parece que Deus se agrada mais com o detalhezinho do dia a dia, do que o montão que a gente faz uma vez por ano, né? Incrível como é verdade. Chega mais cedo. Uma coisa que isso pra mim não é regra pra ninguém, mas eu já vi meu pai até pregar, eu acho bonito isso dele. Ele fala o seguinte, que às vezes a gente chega no culto e a gente dá uma de João Sem Braça, né? Hora da oferta. Ih, esqueci a carteira, o dinheiro tá no carro. Até isso, a sentença. Eu falo, meu irmão, antes de ir pro culto tá se arrumando, pô lá na carteira, às vezes não precisa nem levar. E acho até bonito isso. Isso é mais do tempo dele. Eu falo, pega a nota mais novinha. A mais alta, se puder, até melhor. Pega uma nota bonita, uma nota nova, guarde ela num bolso, sabe assim, ó. Essas coisas da lembrança, do preparo, do domingo, tô indo pro culto, cinco horas, já vou começar a tomar, vou me preparar, vou botar uma música. Isso, eu acho bonito isso. Aí a gente não faz nada disso. Chega atrasado, sai cedo, se não tem estacionamento, vai embora. Aí uma vez por ano, vamos subir um monte aqui, ficar sete dias e jejuar. Aí, meu irmão, é penitência mesmo, que é o erro de saúde, né? O culto dominical começa no dia anterior. Compromissos que vão chegar até tarde, abre mão, chega um pouquinho mais cedo. Existe um preparo, na verdade existe uma empolgação pra você ir lá adorar o Senhor. O culto de domingo é um culto de adoração, pra reconhecer que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor absoluto. Pessoas deixam de ir pro culto quando o pastor presidente não vai pregar. Pode tá só, você vai lá, vai no Instagram, é o maior X9 de todo crente. Tá todo mundo lá, enfim, isso é um absurdo, e aí o pessoal quer fazer... No Rio isso é complicado, porque se dá sol, dá praia, se dá chuva, não dá porque tá chovendo. Quando é que o cara vai adorar? Ele tá nublado. Nem chuva, nem sol, é duro, né? Me permita encaixar o Saúl aqui no zelo. Quando o Saúl ficou preocupado com as pessoas e não com Deus. Esse é o grande problema das pessoas, sabe? Ela fica agradando as pessoas, exato, a liderança, mostrar que tá ali, meu irmão. Pelo amor de Deus, agrada o Senhor. Esse é o foco errado em que Pedro se afundou porque ele tirou os olhos de quem tinha que estar olhando. Vultuosamente, fantasma ou não, tinha que olhar pra Jesus. Não olhar pras ondas, pro vento. As pessoas olham pro louvor, olham pro pregador, olham pra irmãzinha e esquecem de adorar. Esse é o grande problema. Coração contrito e quebrantado é tudo, pastor André. Em que, infelizmente, hoje, nós temos dificuldade de ver na igreja. O povo tá perdendo o foco. O alvo é Cristo. Quando o alvo é Cristo, ele vai fazer sempre pra agradar o Senhor. É igual o seguinte, nós estamos tocando aqui acerca do dízimo. Eu conheço pessoas que dizem assim, pastor, eu dizimo aquilo que Deus tocou no meu coração. É, né? Aí vai pra dor. Virou matemático. Virou matemático. E, sabe, perdeu, porque ele tá tão mecânico, o dízimo tá tão mecânico, que o camarada perdeu a essência de... E quando você já é um dizimista e já vira uma mecânica mesmo, mesmo sendo dízimo, correto, fiel, mas vira algo assim que é insignificante pra ele. Porque tem muitos que é assim. Deixa eu puxar o dízimo, então, no próximo vlog. Vamos lá pro break, porque eu vou puxar forte, porque, assim, se tem também um entendimento que... Bem, eu agrado a Deus na minha fidelidade. Só que a fidelidade é muito levada em voga na questão financeira, nos meus dízimos e ofertas. Então, tem gente que é fiel em dízimo e ofertas, mas o meu irmão é o cara mais infiel que tem no dia a dia dele, no tempo dele, às vezes... E as pessoas até entendem que, bem, independente da minha vida com a minha mulher, com meus filhos, empresariados, se eu for fiel a Deus aqui, ele me prospera. Você acha que a prosperidade da fidelidade de dízimo e ofertas, ela está ligada apenas na troca financeira, ou Deus vê tudo? Deus vê vida, Deus vê mulher, vê família, vê trabalho, vê boca, vê ouvido, vê olho, antes de ajudar e antes de derramar sobre o cara qualquer tipo de unção, de prosperidade, de compensação. Vamos rápido do break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o antenado volta já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.